Eu vou fazer um... Chamam, eu não trabalho... Não é protesto, não sei que palavra usar. Denúncia! 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 É que é o seguinte, Rapaz! A dublagem, ela é específica. Tem gente que consegue e tem gente que não consegue. Exato. E isso não quer dizer que quem consegue é melhor ou mais talentoso. É simplesmente uma questão de aptidão. O cara que toca violão, de repente, não toca piano. Então, tem muitos atores que eram excelentes, brilhantes, inteligentes, rápidos, ligeiros e tal. E chegando na dublagem, não vai. Aí, o que o cara vai falar? Porra, eu sou um merda em dublagem? Não, normalmente ele fala, puta, dublagem não me deram chance. Eu acho isso um saco. Exato. Paga pouco. Então, muita coisa se dizia negativamente sobre dublagem. Porque, né? Pra justificar o seu insucesso específico naquilo. É difícil admitir, né? De repente, que você não tá ainda no ponto. Ou que você ainda não tá preparado pra fazer aquilo daquela forma, né? Aquele personagem, com aquela voz, ou sei lá o quê, né? É muito difícil. Você entrou num tema, você falou em denúncia, eu vou falar em polêmica agora. É uma coisa recente. Ficamos sabendo que o Mignon vai fazer o Buzz Lightyear. É mesmo. E teve uma revolta nas redes sociais porque era o Briggs que fazia. Sim, mas tá havendo uma confusão. Então, vamos lá. Explica o contexto pra gente. É que é o seguinte, esse filme não é o Buzz Lightyear que o Briggs fez. Não. O Briggs fez o boneco. É. Esse filme é a história original... Que deu origem ao boneco. Que deu origem ao boneco. É o Lightyear de verdade. Entendeu? É o cara... Ah, entendi. Que a partir dele fizeram um boneco. Não dá pra ver. Então, já sei tanto que é o Chris Evans que faz... Que vai fazer? Sim. Já é outra voz. Já seria um outro dublador a fazer. Então, tipo, não tiraram o Briggs. A galera coloca só o título pra criar mesmo... Cara, e é normal que as pessoas tenham essa reação. Porque se não tem essa informação, já tem essa coisa. Fica aparecendo aqui. E eu entendo também... Porque é tão bom, né? Tão associado. Aham. E eu também entendo. E eu vi uma promoção lá do Briggs com o M.O. Exato. Exato. Entregando um tagzinho. Então, achei super bacana, cara. E exatamente isso. Eu falei, bom, se o Briggs tá ok, é porque realmente deve ter alguma coisa ali que justifica e explica. Hoje, alguém no meu Instagram colocou também. Falou assim, é, pois é. É, será... Não falando nada, nem desmerecendo ninguém, não. Ele só falou assim, poxa, vamos... Assiste a entrevista, o M.O., assiste a entrevista do Garcia Júnior no Inteligência Limitada. É, eu vi isso. Pra ver o que... Você viu isso? Vi. Então, aí eu falei assim, ó. Pelo que eu... Eu não conheço o M.O., mas pelo que eu sei dele, ele me parece ser uma pessoa bastante centrada e gente boa. Então, ele vai estar ali disposto a fazer o melhor. E aí, acho que vai dar um grande resultado. A ouvir, né? Porque, pô, eu adoro ele desde a época do... Porra, mano, aquele negócio lá que ele sacaneava as coisas dos... Não, bom pra cá. Os piores clipes, piores vídeos, né? Ele era sensacional, cara. Eu achava o bico com aquilo. Mas então tem isso. Não é o Buzz Lightyear de desenho, já começa a informação, já vem cortada. Os trailers que saíram antes de definir com o Mion, de assinarem e tal, os trailers já foram com a voz do Duda Espinosa, que é um dublador. É o cara que faz o Capitão América. Entendi. Então... Que é o mesmo ator. Que já foi o Clécio Solto. Exatamente. Que já faz o... Não. Que eu só disse que já foi o Clécio Solto. Quer dizer, foi o Clécio Solto, o Capitão América e depois mudou pro Duda. Ah, tá, tá. Mas aí são aquelas coisas de... E quem cuida... Que estúdio tá cuidando desse material? Pra Disney, né? É Disney TV Group. É? Não, mas normalmente... Mas a gente trabalha pra Disney lá e os produtos chegam e a gente começa a desenvolver. É? É, é. Mas, por exemplo, chega esse material. Quem vai falar? Quem vai fazer a voz do Buzz Lightyear original? Como que funciona isso? Ah, isso aí tem... Normalmente. Eu acho que tem muito a ver com marketing, né? Então, é... Eu acho que... Cara, hoje em dia... Na minha época, a gente tinha... O valeu, Lene. A gente tinha um departamento pra isso. Aqui no Brasil, que não existe mais. Então, é o estúdio que cuida disso independentemente. Eles contrataram o estúdio e o estúdio vê isso. Agora, eu acredito que ainda tem a participação de Los Angeles, do marketing de lá, aliado ao marketing aqui na Argentina. E eles fazem um meio de campo, como a gente fazia, pra chegar num denominador comum e num nome que fosse aceitado, aceitado ou aceitável pra todas as partes. E aí 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 E aí